People, feel it, people... Pedro Mariano, ó, tá super animado hoje. A gente tá aqui quinta-feira, dia de beleza e saúde, cirurgia bariátrica é o nosso tema, conversando com o nosso querido doutor Roberto Kiko, que é cirurgião bariátrico, falando mitos e verdades aí pra quem quer emagrecer e fazer a cirurgia, né? Tá cheio de alerta pra todo mundo. E cirurgia bariátrica não é cirurgia plástica pra você emagrecer, não. Aliás, nem cirurgia plástica emagrece. Emagrecer tá aqui, ó, e tá aqui também. Mas antes, deixa eu dar um toque pra você, antes de entrar com a sua pergunta. Tamo preparando aí o cantinho Mara Brás desse mês de setembro. Você sabe que todo mês a Mara Brás tem um prêmio especial pra você usar e abusar da sua criatividade. No mês de agosto a gente deu um presentaço pro papai, saiu pra Jacareí, e neste mês de setembro a Mara Brás tá aí. Eu tô louca pra saber o que que é, porque a agência ainda não contou, viu, Luquinha? Mas louca pra saber o que que é e agitar aí o pessoal de casa com a criatividade e ligar pro nosso Ligue Band, né? Muito legal. Tô curioso também, viu, Solange? Tem participação ao vivo. Vamos lá? Alô? Oi. Oi, quem fala? É o Vinícius. Oi, Vinícius. Fica à vontade pra fazer a sua pergunta, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se a cirurgia bariátrica, ela pode fazer essa cirurgia bariátrica em menor idade, apenas assim, os estéticos. Uma pergunta. Acabamos de falar sobre isso, e era uma perguntinha. Não é verdade, Lucas, não. Vinícius. Vinícius. Essa cirurgia só pode ser realizada no Brasil a partir de 16 anos de idade, com consentimento dos pais, assinado e reconhecido no cartório, e também, esteticamente, isso não é possível no Brasil. Tá bom a gente falar. E no mundo também. É. Estética, Vi, tá aqui na sua cabecinha, meu lindo, e tá aqui na sua boca. Se você não consegue sozinho, você pode procurar uma ajuda, porque psiquiatra, psicólogo, psicanalista não é médico de louco, não, tá? É pra ajudar a cabecinha da gente. Bora lá, Luque. Eu conheço uma pessoa que tentou fazer por estética e não conseguiu também. Tentou porque tentou, não dá. Ainda bem que não conseguiu, né? A Lúcia Souza diz que tem 42 anos, e ela não é de comer muito não, viu, Solange? Só que ela não para de engordar. Ela sempre foi magra, mas começou a engordar depois da segunda filha. E não parou, viu, doutor? Continuou engordando. Ela queria saber se tem como, de repente, a pessoa fazer essa cirurgia, mesmo tendo feito cesáreas, por exemplo, se isso for uma complicação. Nenhuma cirurgia contraindica a cirurgia bariátrica. Então, qualquer cirurgia que você tenha feita pode ser realizada, porque existem várias técnicas pra você poder fazer a cirurgia. Agora, não existe, não existe ninguém que engorde simplesmente porque tá comendo pouco ou muito. Depende do que você come. Aquele ditado é certo, você é o que você come? Exatamente. Eu, na cirurgia bariátrica, com certeza é isso. E o doutor Kiko, quando você vai no consultório, ele puxa a orelha mesmo. Você é o que você come. Então, não adianta mandar desculpa pra comida, não. É você que tá fazendo isso com você. Bom, quinta, fala aí comidinha, é tão gostoso o queijinho, né? Quinta-feira você confere aqui no Falando Nisso. Um grande abraço pro seu Beni. Essa semana eu não fui tomar cafezinho aí, seu Beni, mas eu vou semana que vem. Quadro Leite e Derivados. Você sabia? Hoje o seu Beni da Cooper vai falar sobre leite e exercícios físicos. Leites e derivados. Você sabia? Vamos conferir com a Cooper. Já está comprovado que o leite é um alimento pra todas as idades. Eu queria hoje mandar uma mensagem pra todos aqueles que praticam esportes, que tá também comprovado que o energético mais completo que existe para a hidratação e para a reconstituição dos músculos é o leite. Então, fica aqui o recado e é uma comprovação científica e que todas as idades devem consumir o leite. E a preferência nunca deve deixar de ser para o leite pasteurizado, resfriado, fresco, que é aquele mais completo. Principalmente se comparado ao leite conserva, que tem muita perda nutricional em relação ao leite pasteurizado. Então, na hora da escolha, se você que mora na nossa região, que é privilegiado de ter alcance a um leite pasteurizado de boa qualidade, não abra mão. Não substitua a facilidade pela qualidade. Não troque a saúde da sua família, a saúde dos seus filhos, por facilidade. Prefira sempre pasteurizado ou resfriado. E vai mais um conselho, mantenha-o sempre bem resfriado no melhor lugar da sua geladeira. Por quê? Ele é o único que mantém os lactobacilos vivos. São altamente benéficos para a flora intestinal, evitando câncer de intestinos. Então, você que quer ser bem alimentado, não abra mão do leite. E não abra mão do leite pasteurizado. E pasteurizado é copper. Grande beijo para o seu bene da copper. Eu vou pegar um kit para sortear semana que vem, Luquinha. Deixa eu mandar um beijo para o pessoal do Facebook, que tanta gente elogiando a nossa roupa. Obrigado pelo carinho. Obrigada. A Marlene, a Irene, Elisângelo Suna, a Remozena, também o Edivane está elogiando a gente, o Sérgio, o Rodolfo e a Ângela. Obrigado pelo carinho de vocês, que é muito gostoso ver tudo isso aqui. Depois eu te mostro, viu, Solange? O pessoal está muito carinhoso aqui com a gente. Já participou do programa? Todo mundo que eu falei aqui já está concorrendo a dois convites do Fábio Júnior. E também esse CD muito legal, sertanejo, do Dan e do Daniel, sertanejo gospel para você. Fica aí que a gente volta com as curiosidades do dia. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí.